A gente acabou de fazer esse teste aqui em casa, aqui é o André, de uma maçã, porque a gente comprou no Venâncio hoje, e tem um teste na internet falando que colocam parafina nas maçãs para ela ficar brilhosa, bem vendável e conservar. A gente está acabando de fazer o teste em casa, olha aí a ruma de parafina que tem na maçã. Isso aqui vai direto para o rim, vai direto para os rins e entope os rins. É um perigo, vamos colocar isso aí no grupo para ficar um alerta para todo mundo. Não comer a maçã com casca, porque existe muita parafina, isso aqui é uma prova, a ruma de parafina. Isso aqui é parafina que ela está tirando agora da maçã. Por isso que ela está tão brilhosa. Por isso que ela está tão brilhosa, porque a parafina faz com que ela brilhe, né? E ela conserve e dure mais na prateleira do supermercado. A gente nem imagina, né? Olha o tanto. Olha o perigo. Olha a ruma de parafina que minha esposa está tirando agora da maçã. A gente comprou hoje no supermercado. A gente viu o teste agora na internet, e o vídeo agora na internet e agora a gente está repassando para... A gente está fazendo o teste aqui em casa. Estamos repassando aí para a galera. Fica um alerta aí para todos. Um abraço. Olha o tanto de parafina. Olha. Olha o monto. Isso aqui é tudo a gente como, achando que... Boa noite, gente. Fica um alerta aí para todos. Fica um alerta aí para todos.